Olá, pessoal! Meu nome é Carolina do Amaral e Silva, sou psicóloga e professora na EID, Escola Internacional de Desenvolvimento. E a convite do professor Paulo vem apresentar a escola a vocês. O canal EID é um espaço de ampla multiplicidade de abordagens de conteúdos. Nele, várias ações ocorrem. Uma delas é o EID, Sci and Coach. Esse programa destina-se a grandes temas inovadores em campos de atuação da EID, seja em ciência, na área educacional, saúde, gestão, relações, mas também traz cultura e arte, música, poesia, fotografia e outros. É multidisciplinar, trata de matérias atuais e contemporâneas que suscitem reflexão e vibração para mudança. O EID, Sci and Coach, é transmitido via canal EID e é aberto ao público em geral, dando-se ênfase a professores e alunos. Mas se você não é nem professor e nem aluno, mas tem um talento ou algo que queira mostrar, procure-nos, pois este é um espaço absolutamente democrático e é administrado pelo nosso gestor, diretamente. E o e-mail dele, como está na tela? gestor, arroba, E, traço, EID, ponto com. Que tal alguns exemplos de como você pode contribuir? Através da pintura, animação, vídeos caseiros, teatro invisível, HQ, percepções de mundo futuro, desejos futuros, esculturas, instrumentos, placas, frases, projeções na cidade, contador de histórias, bandas, folclore, mentalização, meditação, grafitagem. Enfim, escreva ele e mostre seu talento. Mas não para por aqui. Qualquer arte, cultura e expressão sua, mostre-nos. É com muito prazer que eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, que vai abrilhantar o dia da poesia. Lucélia Martins é poeta, compositora, arquiteta e pós-graduada em saúde quântica. Escreve poesia desde muito jovem e, nessa fase literária atual, suas poesias são direcionadas a uma reflexão sobre o sentir e a significação do ser. Participou de alguns concursos com poesias selecionadas e premiadas. Em 2004 e 2005, participou do concurso Palavra Viva da Universidade Positivo, sendo selecionados os seus poemas para publicação, junto com outros poetas. Foi convidada, em 2013, a participar da coletânea Palavra é Arte, pela Cultura Editorial, sendo a ela dedicada a 108ª edição. Em 2015, participou do Prêmio Sarau Brasil, concurso nacional de novos poetas. Seu poema Fotossíntese é classificado para ser publicado na coletânea da Vivara Editora. Lucélia Martins é inserida nos Novos Poetas Brasileiros. Hoje é dia 22 de março, nós comemoramos o Dia da Poesia. E para comemorar o Dia da Poesia, nós vamos fazer algumas poesias para vocês, de minha autoria. Mas eu gostaria de abrir com uma poesia do Manuel de Barros, intitulada Retrato do Artista Quando Coisa. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam, como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem, usando borboletas. Entre os brasileiros, nós temos também alguns, Cora Coralina, Manuel de Barros, como já disse, Carlos Dumont de Andrade, e assim por diante. E aqui no Paraná, os mais representativos nacionalmente, nós temos o Paulo Leminski e a Helena Kolodi, como exemplo que eu trouxe para vocês. Tem poesias maravilhosas deles. Espero que vocês entrem na internet, que curtam essas poesias, porque é muito legal você ler a expressão do poeta, cada um tem um estilo, e a poesia é um gênio literário caracterizado pela composição em versos e estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética. E esses poetas têm várias maneiras de expressar isso. E têm determinados elementos formais que caracterizam o texto poético, por exemplo, o ritmo, os versos, as estrofes, que definem essa métrica na poesia. O que você quer expressar é a poesia. E a forma como você expressa através da escrita é o poema. E esse poema vai expressar o pensamento e o sentimento do autor. Fotossíntese. Quando observa a vida respirar por todos os poros, emociona-me. Há dias que o sol parece morar dentro do espírito. Então tudo é realidade. Até mesmo o mais absurdo desejo. Acreditar que alguém pode ser a outra face de nós. E tudo são momentos em diferentes estados de vibração. E sempre passa. Só a sede de aprendizado é que permanece. Latente. Presente. E indisciplinadamente forte. Entardecer. Entardecer sai engolindo tudo. Envolve com luz laranja todas as silhuetas. Permeia os galhos, penetra os olhos, cuida para que a noite chegue calmamente. Um tempo de aceitar o dia partir. O entardecer nos pinta de realidade e desce silencioso as paredes da alma. Nos faz ver o tempo de frente. Olha para nós com compaixão. Vai levando o sol ao outro lado do mundo. E quando a noite cobre tudo, ele nos mostra. O espetáculo de deixar ir. A experiência de sair de cena. A sabedoria eterna de ser quando se é. O todo. Quando observo árvores respirando. Pássaros vibrando. E a luz diferenciada do poente, transcendo. Transcendo. Não há medo que resista a observação. Tudo está no todo e nada é em vão. Os olhos não podem mensurar a grandeza organizada do celeste. Só me resta aprender e apreender. Na beleza, na leveza e na complexidade tão simples dos milagres. Projeto interior. Entre cálculos e concretos, meu projeto interior. Muita coisa em reforma. Muitas formas de amor. Lapiseira na bagagem, eu viajo em meu ser. Desenhando minha imagem, meu desejo de viver. Crio espaços diferentes com medidas desiguais. Dimensões de minha vida. Universos pontuais. CPF. Não somos um número com onze caracteres. Temos pele, osso, alma e gosto. Número não traduz o desgosto, o presenteato, o estranho fato de perder. Minha alma não está representada, respeitada e individualizada. Não se pode sequenciar com números a dignidade humana. Mecanicismo. Máquinas de Descartes. Descartada em pedaços. Coração, pernas e braços. Onde está você? Onde estamos nós? Onde estão os sonhos que nos diferenciam? Para onde foram as almas dos seres que eu vejo nas ruas todos os dias? Mídia. Da mídia restou a massa. A que passa pelo corpo estendido e nada sente. Não a pertence, ente, só ausência de sentimentos. Da mídia restou o fato, ato disforme conforme descrevem. E em nós restou o niilismo, apatismo, conformismo e os ouvidos moucos para os gritos de socorro saídos de nós. Projeções. Criei um personagem para pôr a culpa por tudo o que me acontecia. E eu o chamei de você. Mas uma voz interior me dizia. É você. É você. É você. Aplicativos. Eu sinto falta de olhos quando teco. Sinto não ver a expressão de quem me escreve. Uma voz me falta, falta a entonação das palavras. Sinto automático tirando o meu direito de sentir. Cadê o humano que escreve comigo? Cadê os cinco sentidos? Eu quero tocar seus olhos com a minha verdade. Quero a própria cara sorrindo com a sua espetacular realidade. Onde estão as faces substituídas por imagens sem imaginação? Cadê o defeito perfeito da cara de surpresa? Meu, onde está a natureza que nos representa infalível? Eu sinto falta do português corriqueiro. Sinto que não sinto você no seu melhor verdadeiro. Cadê a sua voz e a sua boca em nossos encontros tão frequentes? Cadê o gosto, o sabor, a pele que minha pele sente? Onde está você para os meus olhos insistentes? Meiose, sinto-me um meio, núcleo confuso e disperso. Não quero ser você. Já ser algo se faz preciso, mesmo que não queira, se constrói a fórmula. Fazer-se presente às vezes é tão ingrato quanto a tua ausência de sentimentos. Passo e repasso as poesias sem que com isto consiga responder as tantas perguntas que fiz. Como, por exemplo, quem eu penso que és para preencher em mim o restante que falta do maravilhoso que fiz? Obrigada, Lucélia. Lindas as suas poesias. Gostaria de me despedir, lembrando a todos de contribuírem com a sua arte ou ciência aqui no canal EID. Um abraço a todos. Tchau, tchau.